Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal e esse aqui é um vídeo sem roteiro na verdade, o primeiro vídeo sem roteiro em muito tempo que eu estou fazendo pra gente conversar um pouco mais sobre a grande conquista que foi e o batimento da nossa meta de 500 membros aqui no canal. Uma breve recapitulação, em 2019 eu perdi o emprego que eu tinha, que era a minha estabilidade financeira e já há muitos anos eu pensava em enxutar o balde e tentar viver apenas do Heavy Talk só que isso trazia uma grande segurança, uma grande incerteza sobre manter as contas em dia, sobre manter minha filha amparada, minha família segura e várias outras questões que a gente sempre tem que confrontar quando chega num impasse como esse. Entretanto, como eu perdi esse emprego, acabou não sendo uma opção com os direitos trabalhistas que eu ganhei e mais uma economia que eu tinha feito ao longo do período que eu trabalhei na antiga empresa eu percebi que eu conseguiria viver 2020 com o dinheiro que eu tinha sem nenhum luxo, obviamente, mas pagando as contas básicas eu ia conseguir sobreviver a 2020 então eu decidi empenhar todo o meu esforço, toda a minha dedicação em fazer esse canal dar certo e ter ele como uma fonte principal de renda algo que é muito difícil se a gente pensar a nível do que é estrutura de metal no Brasil as oportunidades que a gente tem na música pesada mas eu fiz um planejamento, vi que eu precisaria atingir até o final do ano 500 membros em janeiro a gente lançou aqui o clube de membros do canal na verdade, fimzinho de dezembro por ali criei os benefícios pra quem é membro, fui atrás de parcerias fui atrás de músicos que estivessem interessados em colocar os seus conteúdos aqui também dentro de uma negociação que fosse boa pra todo mundo e de lá pra cá foi trabalho insano, durante 8 meses desse ano nós fizemos vídeos de segunda a quinta mais a live de sexta, mais alguns vídeos extras nos sábados também que rolavam de vez em quando e gente, foi muito trabalho, foi um período onde eu dormia 4, 5 horas por noite onde eu acordava, saia da cama, já ia editar, de tarde gravava vídeo ficava fazendo redes sociais, ainda tinha minha filha pra cuidar sabe, e aí surgiu a pandemia então nós vínhamos no ritmo muito bom entre janeiro e fevereiro e em março parou tudo e quando a gente percebe que parou o show param as viagens, param as coberturas de shows param as entrevistas presenciais também então, foi algo que afetou muito toda a cena metal do Brasil lógico que o fato de eu poder trabalhar em casa e do meu estúdio ser aqui, que é o meu quarto tem muita coisa que eu fui limitado e precisei reinventar também então eu surgi aí com novas pautas, listas de covers que superaram o original de novos artistas que estão surgindo na cena brasileira de bandas muito boas que ninguém conhece fiz lista de músicos solo de momentos especiais de vocalistas renomados aí no mundo todo teve playlist de filmes sobre rock e heavy metal então assim, foi necessário colocar a criatividade pra funcionar pra manter aí vocês entretidos continuar mostrando novos sons, novas bandas novos conteúdos pra quem é fã de rock e heavy metal sem depender de um circuito de shows que está paralisado no mundo inteiro praticamente então foi muito trabalho, foi desafiador e eu tinha uma meta de conseguir atingir esses 500 membros até o dia 31 de dezembro de 2020 caso eu não conseguisse atingir essa meta eu de fato ia encerrar a atividade do canal por quê? porque eu tenho 31 anos já eu preciso dar um andamento na minha vida acabei de sair um emprego que eu fiquei por anos e que eu tive alguns cases nacionais em que tudo estava rolando muito bem até o tempo que chegou o momento em que começou a passar por algumas dificuldades lá algumas pessoas precisaram ir embora eu fui uma delas e eu percebi que essa instabilidade na verdade essa estabilidade que a gente acha que tem ela nem sempre é real quando isso está na mão de outras pessoas está na mão de um CNPJ de um patrão e de um chefe e eu não falo isso de nenhuma forma depreciativa eu tenho muito a agradecer na verdade a todas as pessoas que me deram oportunidades de trabalho na vida mas a gente tem que ser realista o canal por mais que fosse difícil e que fosse um desafio chegar lá era algo que se eu alcançasse a meta se eu conseguisse manter uma estabilidade financeira eu não vou me demitir não tem como até porque também o canal é só eu praticamente tem o John que me ajuda com as pautas mas 80% do trabalho que quem faz é eu eu não tenho como me demitir eu não tenho como brigar comigo eu não tenho como não me tolerar é uma coisa que eu fico meio sem saída eu preciso me aguentar para que o trabalho exista então comecei muito essa luta nessa caminhada surgiram oportunidades de emprego também que me tirariam do foco integral surgiram duas ou três oportunidades de emprego muito boas de pessoas me procurando por causa do meio histórico na empresa antiga querendo que eu prestasse consultoria um desses empregos inclusive na área política que seria algo que eu ganharia super bem trabalhando poucas horas de segunda a sexta mas eu estava focado no sonho ali foi o tempo que eu tive que parar e pensar o seguinte cara, durante anos eu quis a oportunidade de me dedicar apenas ao canal para ver como seria eu não vou agora sabe, botar a mão na massa em um plano B sendo que o plano A está dando certo não faz sentido então eu recusei essas propostas tive muito medo, é claro principalmente porque foram propostas que vieram em época em que a pandemia já estava rolando a economia do nosso país está degringolando está tudo muito caro as pessoas estão perdendo emprego enfim, mil coisas mas cara, eu precisava arriscar pelo menos uma vez na vida esse ano era a única oportunidade que eu tinha para fazer isso virar e esse vídeo é um agradecimento a todos vocês que fizeram isso ser possível eu não tenho como mencionar nomes aqui de bandas, produtores e amigos que me incentivaram, que abriram diversas portas para mim porque eu vou acabar esquecendo alguém e é muito injusto mas vai passar aqui o nome de todos os membros do canal que nós temos atualmente normalmente a gente passa nos créditos apenas os membros das categorias Hard e Hardcore nos agradecimentos mas nesse vídeo aqui vai passar de todos porque todos vocês contribuíram para que a gente atingisse a marca de 500 membros no dia 15 de setembro de 2020 curiosamente um dia após o aniversário do André Matos que foi um grande padrinho do canal o cara que atraiu mais de 50% da audiência que o canal tem hoje vieram através de matérias com o André então muito obrigado também André Matos por tudo que foi feito aqui pelo canal mas como eu falei não quero muito mencionar nomes porque eu vou esquecer de pessoas muito importantes na minha trajetória que estiveram até aqui mas quem é importante para mim sabe disso porque eu sou um cara que eu me expresso muito para as pessoas que são importantes para mim então elas sabem a importância nessa trajetória e enfim nós conseguimos com 3 meses de antecipação e agora? pois bem, esse vídeo é para falar do e agora e agora nós vamos continuar o trabalho obviamente nós vamos ter uma nova meta para 2021 só que isso é uma maneira diferente e mais leve não existe mais esse lance de se não atingir a meta eu vou acabar o canal não, com a ajuda de vocês nós conseguimos hoje eu posso dizer que eu sou um cara que embora não seja rico e não esteja ganhando carros populares por mês em dinheiro no Youtube como é o caso de grandes Youtubers com audiência multimilionária eu posso sim dizer que eu estou numa condição de muito privilégio onde eu consigo viver decentemente com uma boa renda apenas com um trabalho no Youtube e falando sobre Rock e Heavy Metal e isso é algo que, cara difícil imaginar que seria possível inclusive outro incentivo que eu tive para chegar até aqui foram todas as pessoas que disseram que eu não ia conseguir fazer isso eu lembro de todos vocês pelo nome então eu quero agradecer também porque vocês me fizeram passar nervoso e raiva e o amor que eu tenho pela música e pelo meu trabalho somaram com a raiva que eu sentia das pessoas que tentavam me puxar para baixo mas tudo virou incentivo no fim das contas então quem torcia para que não desse certo eu sinto pela frustração porque deu mas vamos falar de coisa boa, né gente? então, ó como ainda faltam 3 meses para acabar o ano eu decidi fazer uma meta extra para esse ano já está safe o canal vai continuar no próximo ano eu aceitei que o Habitalk é a minha vida daqui para frente é com isso que eu vou trabalhar se depender eu vou fazer isso para o resto da minha vida porque é o que eu gosto dá trabalho, né? tem que se deslocar tem que ficar horas sem dormir são longas horas em pé em show fazendo cobertura, entrevista fazendo pauta dirigindo, viajando e etc mas se eu não gostasse eu não estava aqui embora dê trabalho a recompensa é incrível e, né? é um trabalho que tem também os seus momentos muito divertidos ali então nós continuaremos sim com o Habitalk entretanto eu estendi um pouco uma meta que agora vocês vão ver na VAES vai estar lá como meta extra para a gente tentar chegar a 600 membros até dia 31 de dezembro de 2020 já que a gente conseguiu vamos tentar dar passos mais largos ah, mas qual vai ser a meta para 2021? eu não estipulei isso ainda eu vou deixar isso para 2021 lá no início do ano quando eu fizer ali na verdade o vídeo de retrospectiva 2020 com a projeção para 2021 nesse vai ser o momento que a gente vai divulgar para vocês as novas metas eu sempre falo a gente porque eu penso em mim no John e em vocês, tá? quando eu falo o nosso canal Habitalk não é porque eu tenho uma equipe que trabalha no canal é porque eu penso que o canal ele é nosso meu e de vocês afinal quem consome esse produto é vocês mas então é isso a primeira coisa que eu quero trazer nesse vídeo é que nós teremos uma meta extra para o final do ano para a gente conseguir aí atingir 600 membros, né? por que não? vamos dar aí uma corrida na frente já que a gente está com um tempinho sobrando segunda questão que eu quero falar são de mudanças estruturais que nós teremos aqui no canal em breve, tá? já que a gente atingiu esse patamar que agora eu estou conseguindo respirar um pouco melhor nessa questão financeira eu vou ter condições de reinvestir também esses ganhos no canal de diversas formas a primeira delas é com uma cadeira nova eu preciso de uma cadeira daquelas racer, gamer e tal então vou investir nisso porque uma coisa que eu sofri muito em 2020 foi com a minha coluna eu estou com a coluna toda destruída fazendo diversos exames, né? que vão a passos lentos por causa da pandemia mas eu tenho que ir no médico para ver fiz ressonância, fiz exame caro pra cacete para ver tudo porque tem muita coisa errada com a minha coluna em questão a minha postura por quê? porque o ano todo lançando 4 vídeos por semana mais a live de sexta mais às vezes um vídeo extra que saia no sábado mais os festivais que foram feitos ao sábado também cara, vocês não fazem ideia do tempo que eu passei na frente do computador na cadeira e é inevitável a gente vai atrofiando assim depois quando está parecendo um curvo aqui um dinossauro, um dinossauro rex, sei lá então eu preciso de uma cadeira esse vai ser o investimento primário agora depois nós teremos também investimento em câmera eu quero começar a fazer vídeos multicâmera e com uma qualidade melhor daquilo do iPhone ah, o iPhone ele filma em 4K e tal, etc mas eu quero uma lente que tenha uma captação de luz mais bacana também que tenha uma estética mais legal então ter câmera para isso mesmo não fazer mais as filmagens em celular aqui dentro de casa ou até usar o celular como uma das câmeras para fazer um lance multicâmera ali então esse vai ser o segundo investimento e o terceiro que está sendo estudado mas provavelmente eu vou fazer é um novo cenário que não vai ser algo muito aprimorado vai ser aqui dentro mesmo o que eu pretendo é que nós temos meu guarda-roupas que eu pretendo empurrar para aquela parede de lá que vocês não conseguem ver aí e aqui eu pretendo construir uma bancada então que coloque aqui uma certa decoração na parede e no fundo também os vídeos pelo meu planejamento vão ser gravados de lá para cá no caso aqui onde tem esse computador é uma visão que vocês não vão mais ter durante os vídeos e enfim eu acho que é importante avançar sempre que a gente bate metas a gente aprimorar também um pouco as coisas está na hora de reinvestir pegar uma iluminação mais adequada também do que eu tenho aqui e crescer né gente não dá para parar porque a gente chegou a 500 vamos acomodar que agora está suave não a gente precisa crescer mais trabalhar mais trazer mais qualidade inclusive é um feedback que eu gosto muito de vocês vocês falando de como a qualidade do material aqui do Red Talk melhorou depois que eu passei a trabalhar integralmente nele e como melhorou mais ainda depois que eu passei a fazer dois vídeos por mês que foi algo que aconteceu em agosto eu fiz um vídeo aí sobre saúde mental na pandemia vou deixar o card até aqui para vocês assistirem que foi muito importante eu desabafar o que eu estava passando todas as dificuldades e o porquê que eu precisava diminuir o meu fluxo de trabalho que estava me consumindo de uma maneira bastante cruel então como eu diminui a quantidade de trabalho eu pude focar um pouquinho mais no trabalho que era feito eu percebi também uma melhoria muito grande desde a construção dos roteiros até as edições eu acho que tudo ficou bem melhor e a gente vai manter essa frequência até porque eu não quero arriscar eu acho que agora dá para fazer mais daqui a pouco eu estou com a saúde mental destruída minha coluna está pedindo arrego de novo nós vamos manter sim dois vídeos por semana eu não pretendo mudar isso vai ter ali o vídeo essa de bastidores que acontece no sábado que não rolou sábado passado e nem no retrasado porque eu estava configurando esse meu novo método de trabalho mas em breve vão voltar aí os vídeos de bastidores eu tenho muita ideia de coisa legal para trazer para vocês ok e quero anunciar também aqui que nós estamos chegando quase na nossa live de número 100 eu acho que mais 3 sexta-feiras nós teremos a centésima live do Habitalk e eu decidi que a gente vai ser uma comemoração não sei se é uma live que vai ter convidados da música mas mais pessoas que fazem parte mesmo do trabalho aqui no Habitalk vai ter essa live especial e o que vai ser feito nessa live nós vamos conversar com vocês vai ser uma live para bater papo como era antigamente na época que o Marinha vinha aqui em casa e tal a gente fazia as lives e eu tenho uma cacetada de produtos aqui e todos eles vão ser sorteados em kits então eu quero fazer uma paulada de kits diferentes para sortear entre vocês que são membros ok só entre quem é membro do Habitalk então assim tem camiseta boné chaveiro pendrive tem botão tem livro tem CD DVD tem tudo tem um monte de coisa tem um monte de coisa tem caderno mano tem uma penca de produto aqui que eu tenho guardado que eu vou fazer essa 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 forma de payback para vocês eu quero distribuir em uma quantidade muito grande de kits para poder presentear o maior número possível de pessoas que são membros aqui do canal então isso tudo vai ser feito na live de número 100 eu já vou estar com os kits prontos vou me organizar até lá nós teremos aí um mega sorteio com mil coisas diferentes para tentar presentear a maior quantidade possível de vocês desses 500 que nós conseguimos atingir com antecipação nesse ano de 2020 então você que quer participar desse mega sorteio que vai ter na live número 100 já vira membro aí também vai garantindo porque vai ser só para membro de fato então é isso pessoal reforçando quem quiser se tornar lembra aqui do canal nós vamos continuar com os mesmos valores nós temos o plano Basic que é R$2,99 por mês com eles vocês tem aí comentários destacados com selo de fidelidade sempre respondidos os membros eu sempre respondo todo mundo às vezes demora um pouquinho é bem verdade mas sempre respondo nós temos também no Basic o acesso completo aos Quarentena Rock Online Fest de maneira vitalícia vocês vão poder ver sempre isso temos o acesso aos vídeos de bastidores às entrevistas com versão estendida tem também alguns vídeos antecipadamente para quem é membro tipo a versão estendida da entrevista do André Matos que foi publicada para geral aí no canal quem é membro pode ver dois meses antes três meses antes se eu não me engano então foi um acesso bem antecipado e cara deixa eu ver o que mais que tem para quem é membro Basic eu acho que é isso daí depois tem o Hardcore são R$4,99 por mês e tem os mesmos benefícios mais o nome nos créditos de agradecimento que inclusive já estão passando aí ao lado normalmente é só quem é da Hardcore e é da Hardcore que aparecem os agradecimentos mas excepcionalmente nesse vídeo eu coloquei o nome de todos os membros de todos os membros porque é uma forma de agradecer a todos vocês que estão aqui eu sempre falo que às vezes as pessoas vêm falar assim nossa eu queria ajudar com mais mas eu só posso ajudar com R$2,99 cara não existe ajuda pouca no cenário que a gente tem meu ser youtuber já é uma coisa que todo mundo quer é muito difícil trabalhar com metal é uma coisa que todo mundo quer é muito difícil e eu estou no privilégio de poder unir essas duas coisas tinha tudo para dar errado mas com muito trabalho com muito suor com muito planejamento estudando a maneira certa de fazer isso com muita ajuda de muitas pessoas maravilhosas que apareceram no meu caminho eu consegui chegar lá então quero agradecer também ao máximo de pessoas possíveis que estiveram nessa trajetória comigo e por último nós temos o plano Hardcore que é R$7,99 por mês vocês tem acesso a DVDs completos shows completos vai ter mais shows gravados e publicados aqui depois que os shows voltarem é claro tem já o DVD da Soul Spell da Heaven's Guardian da 012 do Braia tem mais 3 ou 4 DVDs que eu estou negociando tentando trazer para cá mas essas coisas às vezes são um pouquinho demoradas então até peço perdão de não ter todo mês como era a ideia e por fim é isso eu acho que assim com o trabalho duro com o planejamento a gente pode ir muito longe o nosso foco tem que estar nas pessoas que estão apoiando a gente lógico que a gente não pode ter sonhos malucos tem que ter um equilíbrio entre o sonho e o pé no chão acho que aqui no Habitalks foi feito da maneira correta eu tive muito esforço e também muita sorte muitos privilégios por causa de uma trajetória que foi construída nos últimos 12 anos que me deram diversos acessos mais fáceis e diversos contatos que também possibilitaram o meu trabalho ser da forma que ele é mas em geral eu só tenho a agradecer a vocês que me ajudaram a chegar até aqui isso é sim a realização de um sonho às vezes a gente batalha tanto a gente tem um sonho distante e a gente vai chegando perto e essa sensação de ser um grande sonho ela vai meio que se dissolvendo no caminho porque a gente vai chegando cada vez mais perto e vai adaptando a nossa vida a essa realidade chegar lá conforme isso vai acontecendo e quando a gente finalmente chega a gente tem uma dificuldade de entender a grandeza disso então eu estou fazendo também um exercício de entender a grandeza disso do quanto eu queria que isso acontecesse e eu estou bastante feliz cara no meio dessa pandemia no meio há muitas dores que eu passei que vocês puderam perceber dores físicas mentais perdas na família perda social dos meus amigos que eu tenho muita saudade não consigo ver já há algum tempo a falta de estar no show de estar junto com vocês às vezes vem a desesperança de por quanto tempo isso vai durar mas eu tenho plena convicção de que a gente está mais perto do fim do que a gente está do começo disso tudo então erguei a cabeça manter o foco nas coisas boas e essa conquista é uma ótima coisa que aconteceu tá bom? esse era o vídeo que eu tinha pra hoje pra gente celebrar pra passar pra vocês como eu estou me sentindo o que eu tenho planejado daqui pra frente e agradecer mais uma vez muito obrigado também a quem não é membro mas que é inscrito eu não posso aqui ficar falando que não me ajudou as pessoas que não tem condições a gente vive em um país onde 3 reais por mês pode sim fazer muita diferença pra muita gente então muito obrigado você também que nunca pôde se tornar membro mas que está sempre junto nos vídeos eu estou sempre respondendo vocês também nas estreias pessoal que eu sei que acompanha que assiste todos os vídeos que adora o trabalho do canal que realmente não ajuda porque não consegue que é inscrito que mostra vídeo pra outras pessoas então muito obrigado também a vocês tá bom? todo o apoio que eu recebo aqui eu sou extremamente grato e eu tento sempre enaltecer o quanto eu dependo de vocês pra que isso tudo evolua e eu tente com todas as forças que eu tenho disseminar e espalhar da melhor forma possível os grandes talentos que nós temos no Brasil e a qualidade da música pesada que a gente pode ter sim aqui no país beleza? muito obrigado espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu estou muito emocionado fazendo aqui com vocês como sempre eu digo se inscreva no canal dê like no vídeo vire membro se puder e nós nos vemos na próxima amo muito vocês e até mais